Apenas 22% das crianças entre 3 e 4 anos foram vacinadas com duas doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com nota técnica divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, na última segunda-feira, dia 22 de agosto de 2021, a julho de 2022, a Covid-19 foi a principal causa de morte por doença imunoprevinível, que podem ser prevenidas por vacina entre menores de 19 anos. Em Mococa, a segunda vigilância epidemiológica, a vacinação nesta faixa etária também segue bem baixa. Nós fizemos um grande trabalho em 2023, nós conseguimos alcançar quase 90 e poucos por cento dessas crianças nessa faixa etária de 3 a 4 anos, que foi muito importante para nós, enquanto vigilância em saúde, para que a gente possa deixar essas crianças imunizadas. Porque o ano passado ainda a gente teve vários casos ainda de Covid-19 e graças a Deus nenhum com hospitalização ou agravamento da doença devido à vacinação. Ainda conforme o documento, a vacinação reduz em até 41% o risco de a criança ou adolescente desenvolver a chamada Covid-19 longa, quando os sintomas permanecem mesmo após a fase aguda da doença. Essa faixa etária também a gente está com um pouco de dificuldade para alcançar a vacina. A gente está encontrando também uma barreira não só de trazer a criança aqui, porque a gente está com, como que a gente diz, várias pessoas acreditando em fake news, não acreditando que a vacina é aprovada pela Anvisa. Toda vacina aprovada pela Anvisa, ela é uma vacina eficaz, então ela passa por vários processos até chegar no calendário do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Apesar dessa carga de mortalidade, a cobertura vacinal no Brasil contra a Covid-19 em crianças permanece baixa. Entre 13 e 4 anos, apenas 22% foram vacinados com duas doses, 55% entre 5 e 11 anos e 82,6% entre 12 e 17 anos. Em relação à terceira dose, a cobertura cai para 6%, 12% e ainda 33% respectivamente. Teve, de 2024, valendo desde o dia 1º de janeiro, nós tivemos essa mudança no calendário vacinal. A vacina do Covid, ela entrou dentro do Programa Nacional de Imunização a partir de crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, toda criança agora que vier para vacinar, ela já vai ser oferecida a partir de 6 meses de idade. Ela destaca a importância da vacina e que a vacinação contribuiu de forma significativa para a redução dos casos graves da Covid. É, eu acho que a gente tem que levar essa discussão no campo de ciência, né? E não assim de dizer que viu um vídeo, alguma coisa nesse aspecto, dizendo, desacreditando a vacinação. A gente teve, a gente viveu um período muito difícil de 2020 a 2022, com várias mortes. E se não tivesse sido a vacina, a gente talvez não estaríamos vivendo o momento que nós estamos hoje. Então, a gente acredita, se tiver alguma dúvida, pode vir procurar-nos aqui na vigilância. A gente esclarece todas as dúvidas de quem ainda tiver dúvidas sobre a vacina e vacinar seus filhos. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil foram registrados mais de 38 milhões de casos confirmados da doença e 708 mil mortes. Os dados da pasta mostram que mais de 517 milhões de vacinas monovalentes foram aplicadas. E mais de 32 milhões de pessoas receberam imunizante bivalente. E hoje, esta estudante tomou mais de uma dose da vacina contra a Covid-19. E agora está ainda mais protegida contra a doença. Estou imunizada, mais uma dose muito importante. Tomei uma de coca luxe também. Ah, é sempre bom manter o calendário vacinal em dia, porque, querendo ou não, a vacina salva vidas. A gente viu, né, nessa pandemia, como foi importante a vacina. Sempre manter, graças a Deus, a gente tem o SUS aqui no Brasil. Então, estar sempre com as vacinas em dia. É só ir no postinho que eles sempre renovam alguma coisa que está atrasada. Não, ainda mais se tiver uma reação ou outra, a galera do posto vai avisar. E é geralmente uma febre, uma dor no braço. Muito menos pior do que a doença de verdade, né?